Você já reparou nos benefícios do Prézão da Claro? Salve, salve meus amigos! Aqui é Alex Coimbra e eu sei que você sempre quer ter o melhor plano em custo-benefício no seu smartphone. E se você já me acompanha há algum tempo, sabe que eu sempre faço vídeos sobre o Team Beta, afinal é o melhor plano disponível há anos. Porém, para ser cliente do Team Beta é necessário que você receba um convite de alguém e esse convite é raro. E apesar da venda ser proibida, existem pessoas vendendo o convite do Team Beta na internet e o preço não é barato. Enfim, já faz algum tempo que o Team Beta meio que parou no tempo, sabe? Enquanto isso as outras operadoras vão melhorando seus planos, afinal ninguém quer perder o mercado. E eis que a Claro tá com uma oferta muito interessante. Na minha opinião, não é melhor que o Team Beta e muito menos melhor que o Team Beta Lab, porém, é um plano que qualquer pessoa pode adquirir sem nenhuma dificuldade. É o Prezão. Se eu não tivesse Team Beta Lab, com certeza eu teria um Prezão. E eu vou te contar porquê. Mas antes, por favor, já clica no botão do like pra eu saber que você se interessou pelo tema do vídeo. E se quiser continuar recebendo diquinhas pra economizar e pra aprender alguma coisa nova toda segunda, quarta e sexta, se inscreve aqui no canal. Existem duas modalidades do Prezão atualmente. O Prezão Muito Mais, que custa R$10,00 por semana. E o Prezão Ilimitado, que custa R$15,00 por semana. A principal diferença entre eles é a quantidade de internet ofertada. No plano de R$10,00 semanais, você tem 2GB de internet por semana. E no plano de R$15,00 semanais, você tem 3GB de internet por semana. Entre os seus benefícios, a Claro oferece ligações ilimitadas pra qualquer operadora, WhatsApp ilimitado sem descontar da franquia, Claro Música sem descontar da internet e sem SMS pra qualquer operadora. Considerando que você assine o plano de R$15,00 semanais, você terá um total de 12GB de internet por mês. Considerando aí que o mês tenha 4 semanas. E aí você poderá gastar até 3GB de internet por semana. Com isso, você vai gastar R$60,00 por mês. Se você tá de saco cheio de tentar ser cliente do Team Beta e não consegue, essa pode ser uma boa opção pra você. Ou você pode gastar até um pouco menos, R$40,00 por mês. Nesse caso, você vai ter 8GB de internet, sendo que poderá gastar 2GB por semana. Mas é óbvio que tem uma pegadinha aí. Se você deixar de renovar o seu plano automaticamente em alguma semana, daí quando você voltar a assinar o presão, na primeira semana você vai ter 1GB a menos de internet. É que esse 1GB é bônus de renovação. Então, se você sempre renovar, sempre vai ter esse giga. Mas se você cancelar o presão e reassinar de novo, na primeira semana você terá 1GB a menos de internet do que eu mencionei anteriormente no vídeo. Conta pra mim se você acha que é uma boa esse plano. Eu honestamente prefiro infinitas vezes o Team Beta Lab. Mas, se você não tem outra opção, pode ser uma boa pra você. Ah, e se quiser tentar um convite do Team Beta, eu tô promovendo um sorteio aqui no meu canal. Tem um link aqui na descrição pro meu vídeo, onde eu explico como você pode fazer pra participar desse sorteio. Agora eu tô indo nessa, volto no próximo vídeo com um novo assunto. Espero você. Tchau!